Olá Crisys e cheiram-me bem-vindos ao novo vídeo. Espero muito que vocês gostem. Eu trago-vos o vídeo sobre a carta de condução que eu estou para trazer-te há imenso tempo, mas fez ontem precisamente o mês que eu tirei a minha carta, finalmente! Por isso vêm-nos hoje falar um bocadinho do processo, do que eu me senti, como é que foi, como é que não foi, dicas, tudo aquilo que vocês precisaram. Portanto, vamos lá começar. Não se esqueçam de subscrever e meter like. Então, tudo começa por escolher a escola de condução que vocês acham que vos vai ajudar mais ou que vos faz mais sentido. E aquilo que eu vos quero dizer nesta escolha é que vocês tentem escolher uma escola que vocês saibam que não tem muita gente. Preferencialmente, e isto é na minha opinião, que não seja uma segurança máxima, porque eu sinto que... Eu tenho as minhas coisas com segurança máxima e eu sinto que, se calhar, se for uma escola que não é tão monopolizada, acaba por ter outro tipo de vantagens. E aquilo que eu ouço muitas vezes é que se acaba a carta muito mais rápido, acaba por ser muito mais acessível. E claro que não é sempre assim, mas pronto. Isto é a dica que eu vos estou a deixar. Se houver essa possibilidade, se não houver essa possibilidade, tentem escolher uma escola que tenha o menos possível de pessoas, ok? Porque senão vocês vão demorar o dobro do tempo a fazer a carta, que foi como aconteceu, do que supostamente deveriam, porque têm que estar muito tempo à espera para ter aulas de condução, para ter aulas de simulador, etc. Mas já lá vamos. E acho também muito importante eu dizer-vos que, mais ou menos, o preço da carta inicialmente era, acho que era 500 e tal euros ou 600. E pronto, estuvi de eu ter chumado e houve necessidade de outras aulas, que ficou à volta de mil euros. E acho importante vocês terem isto em mente, porque a questão monetária é uma questão muito importante. E parece que não. A partir do momento que vocês às vezes chumam nas coisas, acabam por fazer com... Eles fazem com o que vocês paguem, tipo, imenso, por certas coisas. Começando, vocês escolhem a escola de condução, vocês vão-se lá e escrever, vocês têm que fazer uma espécie de teste, tipo, para eles verem-se, tipo, qualquer coisa dos olhos. Eu não lembro, caralho, assim, é uma tenderação qualquer. Vou ver se está tudo bem da vossa saúde, estão a ver. E depois, o que acontece? Primeiro, têm as aulas de código. E as aulas de código têm três adiamentos, entre aspas. Têm a verde, a amarela e a vermelha. E o que acontece na minha escola é que nós fazíamos a verde, as verdes, que eram tipo 8, que é aquelas aulas iniciais. Durante as amarelas, podíamos fazer as aulas de simulador e, depois de acabar as aulas de simulador, fazer 8 aulas de condução e acabar também as aulas amarelas e as aulas vermelhas. E depois é que podíamos marcar o exame de código. Em relação às aulas de código, para mim, eu acho que foi muito importante, mas também foi porque a maior parte das aulas foram dadas por um instrutor que eu achei que, tipo, foi bastante bom dar as aulas. Tipo, ele dava sempre imensas dicas. Fazemos muitos exercícios. Se vocês acharem que as aulas de código são proveitosas e é assim, e na minha escola elas eram de caráter obrigatório, tipo, eu acho que é sempre uma mais-valia. Estou uma vez, especialmente, quando há alguém, tipo, vos tiráis dúvidas e vos dábem dicas. Imagina, ele dava dicas, depois é um código, dava dicas nas aulas de condução e depois é um de condução, tipo, de sítios caóticos, porque, pronto, eu tirei a carta em Lisboa. Ou seja, quando se tira a carta em Lisboa, o sítio de exames é Xelas e aquilo tem lá, tipo, 50 mil caminhos e 50 mil sítios que vocês podem, tipo, achubar. Acabadas as aulas verdes, não sei o que é marcar as aulas de simulador. E é aqui que eu ouvi que é muito importante. E assim, as aulas de simulador não servem, eu sinto que não servem para quase nada, servem para vocês, tipo, vá, terem um iniciozinho, tipo, sinceramente, acho que se vocês puderem tentar trocar essas aulas de simulador por aulas de condução, são aulas que são uma mais-valia, estão a ver, do que aulas de simulador. Elas mexem as verdades, estão a ver como se estivessem a jogar e no carro não é assim. No carro não é nada assim, para ser muito sincera. Porque é muito importante vocês escolherem uma escola que tenha poucas pessoas, porque eu, para marcar as minhas aulas de simulador, eu marcava com, tipo, um mês ou dois, tinha que marcar com um mês ou dois de assistência e as aulas de condução é a mesma coisa. Porque, imaginem, eu comecei a carta Pai em Julho, estão a ver, fiz as aulas verdes durante Pai em Agosto e início de Setembro e depois só comecei a fazer as aulas amarelas, ou o que é que foi? Ah, porque depois vocês só podem fazer as aulas vermelhas, que nem é que têm os três coisas, depois que terem acabado as aulas de simulador e as aulas de condução. Portanto, se atrasa, tipo, tudo. Estão a ver? Então, eu Pai em Setembro acabei as aulas de ver, só em Outubro é que tive as aulas de simulador e depois mais um mês, tipo, para esperar, para ter aulas de condução. Quando, imaginem, devia ser uma coisa que se marcava, eu não digo de semana para semana, mas, tipo, no máximo duas, três semanas de antecedência e eu, às vezes, tinha que um mês ou dois meses para marcar. Em relação às aulas amarelas, depois foi isso, às aulas de simulador, já falei. Em relação às aulas de condução, a minha primeira aula de condução foi uma porcaria, por não dizer outra palavra. Eu tive um instrutor que, literalmente, na primeira aula, me estava a dizer com distante medo durante a aula, tu vais chumar, tu vais chumar, olha, estás a fazer isto. Era a minha primeira aula, a primeira vez que eu pegava no carro, percebem? A andar no carro, tipo, no meio de Lisboa, e o homem estava, tipo, assim vais chumar, assim vais chumar, ai, que raro de condução, não sei o quê. Eu saí da sala, tipo, a chorar e, em pânico, e é assim, eu vou-vos dizer isto porque eu acho que é muito importante eu também dizer isto. Eu sempre olhei para a condução e sempre disse, eu quero, vou tirar a carta, isto é uma cena que eu gosto menos, percebem? E eu saí daquela aula a pensar, pô, assim, não tenho jeito nenhum, peço na merda. Sim, mesmo muito mal, mas depois o que eu fiz foi trocar de instrutor, fui à minha escola, expliquei que, pronto, havia uma incompatibilidade com o instrutor e troquei de instrutor. Pronto, e depois estive sempre com o mesmo instrutor até a um exame de condução. O resto das aulas foram com o meu, com esse, com o outro instrutor e já foram correndo melhor, não sei o quê, tipo, ele já era assim mais calmo, nananã. Já foram correndo melhor e uma pessoa vai se adaptando na condução e vai percebendo o que é que tem que melhorar e o que é que não tem. Depois chega-se ao exame de código, que é assim, vocês acabam as aulas vermelhas, depois têm que marcar o exame de código. Outra cena que tem muita piada é que vocês marcam o exame de código e têm, pá, aí um mês para esperar para o exame de código. Portanto, isto é tempo que vocês perdem, estão a perceber, em quando deviam estar a ter aulas de condução todas seguidas ou muito perto umas das outras porque vocês vão perder na prática. Quer dizer, vocês estão a aprender, mas eles quase que de propósito fazem para que vocês não tenham as aulas quase todas de seguida. O que é que eu vos tenho a dizer sobre o exame de código? Que é muito importante. Façam todas as perguntas que existem naquele santo concultor. E quando eu digo todas, é até à última pergunta, percebem? Até à última pergunta vocês façam-nas todas porque foi aquilo que eu não fiz para o meu primeiro exame de código. Fiz algumas. Achei que, tipo, ia bem preparada e depois cheguei lá e chumbei. Por quatro erradas, ok? Portanto, tipo, façam aquilo que eu vos estou a dizer, que foi aquilo que eu fiz depois para o meu segundo exame de código. Eu fiz o tal exame, chumbei, foi para aí em Fevereiro, isto eu estou a falar de 2020. Depois entrou a pandemia, porque, tipo, eu não fui logo resolver a questão, estava, tipo, a lidar emocionalmente com o facto de ter chumbado uma coisa pela primeira vez na minha vida. Depois começou a pandemia e, tipo, nada a fazer, né? Mais não sei quantos meses sem fazer nada. Depois de acabar o confinamento, para a e-mail, não sei o quê, marquei as tais, acho que são oito alas de código que depois tem que se fazer para se marcar outro. Ou são quatro ou são oito. Sinceramente, eu agora não me estou a lembrar, mas pronto. Para se marcar outro e dar um código. E este exame de código eu passei, passei com zero erradas. E, literalmente, eu digo-vos, tipo, as perguntas que lá estão no exame, se foi, tipo, uma ou duas que eu não fiz num bom contorno. Por isso é que eu vos estou a dizer e estou a ser muito sincera. E, aliás, eu até tive perguntas repetidas no meu exame de código. Estava muito nervosa. Imagina, eu estava a dormir por todo lado. Estava mesmo muito, muito, muito ansiosa. Mas passei com zero erradas e fiquei muito feliz porque eu pensei assim, ok, mais uma etapa que está feita, vamos lá nessa. Portanto, estão a ver. Entretanto, já se tinha passado um ano. Foi quando eu fiz o exame de código. E depois, pronto, se era marcar as tais 16 alas de condição que se tem que se fazer a seguir ao exame. E, pronto, marquei as tais alas de condição. As aulas foram correndo, fui melhorando em vários aspectos. Foram correndo mais ou menos bem. Houve, lá está, aquele problema dos timings. Como eu já descrevi, tipo, ao longo de outras alturas. Portanto, eu, basicamente, fiz o exame em julho. Depois só tive alas de condição para aí setembro, outubro. E depois acabei as, mais ou menos, a meio de novembro. E tive o exame de condição em dezembro. E houve uma coisa que eu não fiz, que eu acho que vocês devem fazer. Foi fazer uma aula no dia antes do exame. Ou no dia do exame, como vocês preferirem. É uma aula que vocês pagam online, não é uma aula que vocês possam marcar 10 às 16. Mas é que eu marquei e fiz o exame. Ficou bem, no exame de condição. E eu fiquei desolada. Eu não estava mesmo nada à espera de chumbar no exame. Sou muito sincera. E eu estava naquele dia. E eu até fui fazer o exame no mesmo dia. Ficou a minha melhor amiga. E fomos as duas no mesmo dia, à mesma hora. E chamámos as duas. Mas, entretanto, já passámos. Portanto, está tudo bem. Epá, e não estava rigorosamente nada à espera de chumbar no exame. Porque as aulas tinham me vindo a correr bem. Eu, no dia, a mim estava assim muito nervosa. Tipo, eu comecei a ficar muito nervosa dentro do cabo. Porque eu vou-vos explicar. Um erro que foi nas minhas aulas de condição. É que eu queria tanto um instrutor que fosse calmo comigo. Que o instrutor que eu tive durante esse tempo foi demasiado calmo comigo. Ou seja, eu passava as aulas em primeira e segunda. Tipo, das mudanças. E isso, como é óbvio, é um erro gigante. E eu, várias dicas que ele nunca me deu. Eu cheguei ao tempo de condição. E o examinador estava tipo, Então, meta a terceira. Não, meta a terceira. Não, meta a terceira. E a única coisa que ele me tinha incidado era pôr a terceira sempre em retas. Muito grandes. Não era tipo, em curvas e a pôr e a tirar. Ou seja, eles me ensinam a mexer com a caixa de mudanças. Que é isso que vocês têm que fazer. Que é do tipo, vocês às vezes até podem, Durante as aulas de condição, ou mesmo no exame, Pôr só a terceira um bocadinho. Estão a ver. Vocês veem que tem um espaço que não há perigo. Que vocês garantem que há segurança. Metem-me e voltam a tirar. Só para mostrar que vocês sabem mexer. Estão a perceber? E ele nunca me tinha ensinado isso. E eu comecei a enervar-me tipo, no exame. Não sei o quê. Para já, depois fui para um sítio que eu nunca tinha ido. Durante as aulas, e é assim, uma vantagem de ter aulas em Lisboa, É que vocês além de aprenderem a conduzir, tipo, na confusão, Vocês, tipo, pronto, estão ali a ter aulas no sítio em que vocês vão ter ido. Mas, por acaso, o meu exame calhou exatamente no sítio que eu nunca tinha ido. E uma pessoa às vezes fica-se a perguntar se não foi de propósito. Mas pronto. E depois, aquilo foi tipo, uma mudança de direção à esquerda. Eu estava, tipo, muito nervosa já. Já estava, tipo, a fazer muita porcaria. Porque ele só estava, tipo, mete-seira, tira-seira, mete-seira, tira-seira. E eu não... Tipo, pronto, não estava à vontade de tocar para fazer isso também. E se vocês não estão à vontade com o carro para fazer uma coisa, É normal que vocês comecem a ficar nervosos. Porque, tipo, estão pessoas a depender de vocês. Seja dentro do carro, seja na rua. E, tipo, eu comecei a enervar. Aquilo era uma mudança de direção à esquerda. E eu fiquei, tipo, imaginem. Nós, quando mudamos à esquerda, temos que entrar sempre o mais à direita possível. E, imaginem, aquilo tinha duas baixas. Vocês mudavam assim à esquerda. Tinha uma aqui e tinha outra assim aqui. E eu pensei, ok, então é naquela da ponta que é para entrar. Mais à direita possível. Mas não. Era nesta. Porque, para já, ao fazer aquela... Ao fazer assim, esse movimento, eu ficava, tipo, em contramão. E aquela outra entrada era para os outros covinhos. Era para os covinhos no sentido contrário. Então, claramente que não era aquilo. Então, nesse preciso momento, ele, tipo, parou o carro e disse... Ou seja, a partir do momento que ele vos mexe nos pedais, vocês, normalmente, pronto, estão chumbados. E depois eu chumbei e fiquei, normalmente, super triste. Porque eu disse, mas nunca mais vou fazer isso. Não consigo, não nasci para isso. Não tenho jeito para isso. Não sei o quê. Não, não, não. Uma conversa. Depois entrou o confinamento. De janeiro de 2021, eu comecei estágio. Foi todo um processo. Como vocês já sabem, o meu primeiro estágio, lidar com as coisas. Depois de lidar com a cena de ter chumado um exame de condução outra vez. Tudo isso demorou imenso tempo. Até só em maio que eu pude tentar começar a marcar as aulas. E no fim de maio, e ainda até início de junho, mesmo enquanto estava em estágio, é que eu, depois, andei a tirar as aulas de condução, que eu estive com outro instrutor. E este instrutor, sim, é um instrutor como deve ser. Porque é um instrutor que ensina, é um instrutor que vê os vossos erros e vos obriga a treinar os vossos erros. E é um instrutor que dá dicas e é um instrutor que quer que vocês passem. Que é isso que eu senti muito da parte dele. E basicamente o que vocês têm que fazer é oito aulas e vocês é que as pagam, como é óbvio. Cada aula é mais ou menos 22 euros. E imaginem, fazer o exame de código outra vez, fazer o exame de condução outra vez, mais pagar as aulas todas de código, aulas de condução. Daí eu tei-vos a dizer que a minha carta ficou para em 1.000 euros. Pronto. E estas aulas, sim, foram aulas que eu estava muito nervosa. Porque eu, assim, sou a que tu pagaste as aulas, sou eu que... Ok, tenho que aproveitar as aulas bem. Mas, realmente, eu notava que eu estava como um instrutor que realmente me queria ensinar e que realmente queria que eu passasse, percebem? Eu não estava ali só por estar. Que é isso que eu me apercebi, vá, em comparação com os outros, especialmente com o outro que eu tive, que eu sentia que ele estava ali e estava, tipo, a cagar-se. E por isso é que eu vos digo que não tenham medo de trocar de um instrutor e não tenham medo de reclamar porque vocês estão a pagar uma carta e vocês têm que ter direito a um ensino como deve ser. As aulas correram bem, tipo, eu com os meus erros. Tipo, a cada pessoa, pois, tem as suas coisas, né? Mas, pronto. Depois eu fiz, lá estava, uma aula no dia anterior que eu acho que até correu mais ou menos bem. Mais ou menos. Tipo, as aulas nunca corriam assim muito bem, na minha perspectiva. Corriam mais ou menos. Mas eu, no dia do exame de condição, eu estava, tipo, paz e amor do senhor. Estava, tipo, calma. E porque eu estava assim, tu vais conseguir fazer isto. Eu tive o dia inteiro anterior a dizer-me, tu consegues, tu consegues, tu consegues, tu consegues. Juros. Quando eu digo que eu tive o dia anterior inteiro a dizer-me isto na minha cabeça é porque eu sabia que eu precisava dessa motivação para mim porque eu sabia que eu conseguia fazer aquilo. Perceba? E, pronto. Depois eu cheguei lá, estava, tipo, calma. Estava muito concentrada. Vocês têm que estar muito concentrados. Vão podem estar, tipo, a vaguiar a vossa cabeça. Tipo, têm que estar concentrados naquilo que estão a fazer. Com calma. Que as coisas, tipo, vão ao sítio. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Não é impossível. Não tem mal nenhum em chumbar. Mas vocês vão conseguir. Vocês vão chegar lá. E pronto. Depois este exame já foi por sítios onde eu já andei. Até houve lá umas partes que eu nem sequer tinha lá andado. Mas foram... Foi um percurso relativamente simples. Tive uma examinadora que, por acaso, eu... Isto é um caso sem dizer, mas eu gostei dela porque ela conversou comigo antes de entrar dentro do carro e tentou perceber o que é que eu tinha chumbado no exame anterior. E ali conversar comigo. Mas, tipo, de forma acalmada. E, de facto, tipo, ali um ambiente de aprendizagem e não um ambiente, tipo, de... Como é que eu ia dizer? De exame e um ambiente, tipo, pesado e de chumbo. Estão a perceber? E pronto. E o exame foi correndo tudo bem. Ia fazer uns pisca, não sei o quê. Fazer tal. Meter a terceira, tirar a terceira, não sei o quê. Fazer tal, não sei o quê. Só deixei o carro ir abaixo uma vez. Porque foi um bocado parvo. Tipo, dava em segunda e queria arrancar em segunda. Assim, ao nível de erros, acho que foi mais ou menos isso. Pois acho que, tipo, eu tenho uma cena que às vezes deixo os pisca durante tempo a mais. E pronto. Depois cheguei ao fim do exame, não sei o quê, que roubei. Passei e fiquei felicíssima da vida. Fiquei, tipo, isto foi dia 30 de junho de 2021. E pronto. Como vocês podem ver, demorei dois anos a fazer uma carta que podia ter feito em um ano. E, assim, claro que também foi muito atraso pela autonomia. Mas também foi muito atraso pela escola onde eu estive, pelas coisas todas. E por isso é que eu quero muito que vocês vejam este vídeo e escolham uma escola onde vocês demorem pouco tempo a fazer as coisas. Tentarem, tipo, saber o máximo de informação e feedback de outras pessoas. E ouçam o que os vossos amigos dizem. Porque a mim disseram, tipo, muitas vezes para não ir para aquela escola de condição. Porque era muita gente, porque não sei o quê, porque tinha muita gente. Eu não a vi e depois, pronto, já aconteceu tudo isto que eu vos contei. Mas está tudo bem, já passou, já estou aqui. Agora, tipo, conduzo e gosto muito. É uma sensação que eu adoro. E não tive muito tempo para conduzir porque estou a estar já fora de casa. Mas quando conduzo, sinto que, tipo, cada vez estou pronta a ficar melhor. E eu adoro conduzir. Eu estou sempre ansiosa para ir conduzir. E, por isso, nunca deixem que os outros vos tirem, tipo, esse gosto por conduzir. Porque, se vocês realmente gostam daquilo, vocês vão ter dificuldades, mas vocês vão ultrapassá-las com o tempo. E acreditem que é depois de vocês terem a carta que vocês vão ganhar aquele jeito e aquela sensibilidade e aquela coisa mais, tipo, sensível de estar a conduzir. E é isso, olha aí. Se tiverem mais dúvidas, estejam à vontade para deixar nos comentários. Podem falar comigo no Instagram por mensagem. Estou à vontade, a sério. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. E, pronto, subscrevam o canal. Estamos quase a chegar aos 900 subscritos hoje. E o objetivo deste ano é chegar aos 1000. Portanto, help me, ok? E, pronto, desmentem like, comentem. E até à próxima, Crazys. Muitos beijinhos! Tchau! 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 Obrigado.